É galera, no último episódio eu achei que dava pra escolher, mas não dava né, então faz favor, regaça o like pra nós aí, porque hoje nós vamos um desempenho prático e o evento é Laguna Seca, uma das melhores corridas que eu conheço, eu amo essa corrida, sei o traçado todo, então assim, acho que vai ser muito bom, já dei várias voltas nela Eu lembro da época do Gran Turismo Hatbacks modernos Megane RS, meu Deixa eu ver aqui, Megane RS, eu vi o Megane RS ali, eu comecei a rir Vamos lá, nossa senhora, os carros caros, velho O Subaru, temos um Subaru, eu vou de Subaru de novo não Temos um Megane RS, meu, Megane RS, temos um Astra, um Golf, 70 mil, tem dois Golf O Golf, é o novo e o velho Eu vou de novo né, 2022 Novo Golf Vou de novo Golf, meu Novo Golf Aí, como é que tá bonitinho Eu não gostei da frente dele não, rapaziada Vocês curtiram? Vocês curtiram a frente dele? Vou colocar, tentem colocar Métrico aqui, KW KW é o que, mano? KW O bicho tem 235 KW Quanto que é um KW pra um cavalo? Deixa eu ver aqui É, um KW equivale a 1.36 HP Então tem 236 Deve ter 240 KW Não é isso? Por aí Deve chegar uns 240 KW Deixa eu ver o daqui 240 KW Deixa eu ver o daqui Esse daqui Tem 215 Deixa eu ver esse Deixa eu ver o Astra 206 227 É, mano Vou pegar o mais novo Vou pegar o novo Golf R Golf Eu queria pegar o RS, meu Tá ligado? Mas eu vou De Não, azul de novo não Vou de brancão De brancão 70 mil Paguei Golf R é 4x4, né? Nossa, maneiro Beleza, meu Compramos o Golf Tá ligado? Desempenho Quanto que nós tem? 300 disponível Será que se eu tirar do Supra Eu consigo colocar aqui? Ou não? Não, né? Acho que não Deixa eu ver o que tem pra colocar Tem um filtro de A, meu Um filtro de A Vamos colocar um filtro de A Que o bicho já fica como? Já fica a Exonestão Vou botar 100 Do Sport aqui Capamento Nossa, mano 4.6 de velocidade Ele tem mais velor que o Ele tem mais velor que o O O Subaru, mano É, mano Eu tô meio pra trás Eu tô meio pra trás Eu nem sei E D600 Eu tô com 514 Vamos pra Laguna Seca Pra ver como é que tá Eu creio que eu vou me dar bem Nessa corrida Porque Mano Eu gosto demais Dessa corrida aqui Já fiz 50 voltas 70 200 voltas Uma hora e meia Eu tô ligado A sua melhor oportunidade De ultrapassagem Provavelmente será Na zona de frenagem Antes da curva em U Andretti Curva em U, é Bora Bora pro show Bora pro show Bora Compamos o GORF R, meu Ele tá gostosinho, tá? Mano Se liga no GORF Nossa Ele tá delicinha Eu tô acostumado a andar aqui Buscar mais, mais, né? Mais Vamos ver Ele tá Mano Ele está Todo andando Vamos ver se freia também Tô tentando Tô sentindo o carro Relaxa, hein? Relaxa Toma Ah, mano Ô, véi Caranguinho Tá fazendo Muito mais curva Que aquele Subaru A terceirinha dele É top Você escuta O motorzão Aí, ó Duzentos e poucos cavalos Ai Tanto mais que eu fiz merda Bora Tô testando o limite mesmo Tô testando o limite mesmo Vai Mano O caranguinho Ele é bruto E olha Que eu tô buscando, hein? Olha Que eu tô buscando Olha Eu fiz um 46 Precisava fazer um em 47 Nossa Eu fiz essa curva aqui Só pra fazer uma ultrapassagem Eita Freia ele não tem não, Berg Já joguei pra dentro Já sei Já sei Ó, véi Pode bater no meu carro Aí, Zé Porra Acabei de comprar Ó, ganhei sem CP Já tá nível 2 Já Já tá nível 2 Tome um arco Tá, tá gostoso, mano Eu vou mandar Tomei Já tá comigo Tomei 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 Tchau, tchau. Tchau. Ó, a puxada pra cima. Que potência demais. Vai tomar um chico. Tomeu o tabu, isso tá valendo. Nossa, que penalidade. Tá gostosinho, tá? Ah, completei as três voltas. Tivei um 45, 875. Um 45, 800 e quanto? Aí. Gostei do carro, gostei. Eu não gostei muito do farol da frente, não. Prefiro o Golfo mais antigo, não sei o 6, mano. Gostei muito do farol da frente, não. Mas a traseirinha dele é bonita. Vamos pra cima, então. Vamos pro evento. O que é isso aqui? Carro, evento, posição na série. Ó, vou largar em décimo segundo. Bora. Décimo segundo é pesado, hein? Trapassar essa galera toda, viado. Ó, os carros, os carros já tá tudo. Os carrinhos bonitinhos, mano. Tem gente com aerofólio. Que par. Olha. Não tem aerofólio, não. Tô na raça. Tô na raça. Bora. Sexto colocado tava bom. Eu nem vi o tempo da galera. Se vocês viram, deixa aí nos comentários. Todo mundo jogou por dentro. Nossa senhora. O focozinho é doidão, mano. Tá bom. Chegamos em par. Saímos desse pelotão doido aí. Agora é tentar buscar o pelotão da frente. Pelotão, mano, é. Quando você sai do meio do pelotão, você fazer queimante de ultrapassagem ali de uma vez é perigoso. Bora. O meu colocado subiu, já nasceu. Tomei. Tomei penalidade, mano. Boa que eu fico puto, hein. Boa que ele anda. Então você consegue consertar. Aí, ó. Contrapassagem. Combinado. Primeiro é o subar, velho. O primeiro é o subar. O primeiro é o subar. Estamos perto do pilotão. Só trabalhar certinho. Bora pra dentro. Dá pra buscar um puller. Só cadenciar. Quatro voltas. Vamos na paz. Na manha. Não tomou outra penalidade aqui não. Ah, velho. Não acredito que eu tomei outra penalidade. Não acredito. É porque eu desci no Gran Turismo 2. Não tinha esse negócio ali não. Tomar penalidade. Eu desci ali. Daquele jeito ali, mano. Toma, velho. Acelera então, zé. Isso é bom mesmo. Já bati minha frente. Eu acho que quase de vez. Olha a lateral do meu carro. Como é que tá feia. Morosa. Vamos atrás desse tubarinho aí. Vamos atrás desse tubarinho aí. Posso bar. Posso bar. Posso bar. Jogar na esquerda. Eita. Ele foi pro mato. Joguei ele pro mato, zé. Tadinho, mano. Eu acho que ele não tinha me visto, não. Ele assustou. Aí. Tô bem penal. Mano, esse Golf tá uma delícia. Vou ter que segurar o pé aqui pra ele não catar pneu. Se eu catar pneu, eu vou parar lá na mureta. Não, esse aqui é 4x4, mas... Mais uma volta. Última volta. Ah, faz isso não, Michael. Vamos embora. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Agora eu não estou tomando penalidade não. Nossa senhora. Eu estou acabando com o pneu desse carro. Eu tenho que usar o freio motor uma vez. Eu não estava usando o freio motor não. Mas está bom. Ganhamos. Ganhamos fácil, fardo, tranquilo, relaxado. Não há paz. 1,45, 209. O cara estava fazendo 1,47. Eu acho que dá para aumentar um pouco mais a dificuldade. Não é, rapaziada? Ou não? Nós estamos bem, mano. Nós estamos bem. Deixe aí nos comentários. Ó. 28 pontos. Nós estamos mais do que o meio. Vamos ter que botar um pouquinho mais para frente. Apesar, mano, que é uma laguna seca que eu conhecia, né? Não sei. Não sei. Deixe aí nos comentários. Estamos de volta. Estamos de volta, Berg. É nóis. Valeu.